Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do nosso canal Cris Iberio TV e mais um vídeo da nossa série Mudando os Hábitos e hoje a gente vai falar sobre organização e limpeza da... Cozinha! Bora! Se você ainda não se inscreveu nesse canal, mulher, seja muito bem-vinda clica aqui no botão pra se inscrever, clica na sineta e clica no joinha faz tudo aqui e você vai receber notificações quando subir vídeo no canal A gente já fez um vídeo sobre esse tema de mudança de hábito em janeiro a gente começou um vídeo mostrando como você mudar os hábitos aí da sua casa enquanto você vai caminhando pela casa, você vai recolhendo as coisas então se vocês não assistiram esse vídeo a gente vai deixar aqui mas hoje a gente vai falar sobre o que? A cozinha. Nós vamos trocar a ideia um pouquinho de como deixar a cozinha mais prática assim pra gente organizar e antes de limpar, organizar antes, né? Então a gente quer primeiro explicar pra você como que desenvolve isso pra que deixe mais fácil, mais simples, mais fluida essa questão e até mesmo por isso que eu tô junto pra entender que dá pra adicionar famílias nisso tudo né? Tem como você explicar pra cada um, incluir cada um e assim não fica pesado pra uma pessoa só e não fica pesado pra todo mundo então tem como fazer sim de uma forma prática e rápida e é isso que a gente quer começar a explicar pra vocês Isso. E a primeira coisa que você tem que fazer é entender que cada coisa na sua cozinha tem que ter uma casinha por exemplo, tem que ter um lugar, se você guarda remédio na cozinha tem que ter um lugar dos remédios Sim Aonde que você guarda os pães, aonde que você guarda os copos, os pratos, os potes depois que você fez a casinha pra tudo isso, você tem que chamar as pessoas que moram na sua casa e explicar ó, aqui fica as colheres de pau do lado do fogão, aqui fica o pegador, aqui nesse armário é o armário da comida porque muitas vezes a gente recebe mensagem de pessoas ai Cris, ninguém me ajuda, mas as vezes as pessoas nem sabem como começar Não sabem onde é Tem muito caso disso, sabe? E tem as vezes assim, a mulher gosta que fique de um jeito ó, esses pratinhos, que nem aqui em casa, você vai ver ali tem uns pratinhos que ficam de um lado, outros pratinhos que ficam do outro e é o jeito que a Cris gosta de fazer, né? E aí se ela não explica, se ela não mostra isso pra nós, a gente vai pôr onde ela acha que é e aí não vai ficar do jeito que você gosta aí você vai achar que as pessoas, ai ninguém me ajuda, fazem tudo errado mas você explicou isso, então primeiro tem que ter uma casinha que seria o que? Ó, esses pratos ficam aqui, esse talher fica nesse lugar parece tipo, nossa, vou ter que ficar explicando vai, porque ninguém nasceu sabendo, sabe? então a gente tem que saber como funciona muitas vezes o problema da casa é que é falta de diálogo a gente não conversa, a gente não troca ideia, a gente não explica eu gosto que fique virado assim, beleza? cara, a pessoa vai lá e faz, né? então a gente não dá pra jogar as pessoas no meio dessas funções achando que a pessoa vai sair sabendo não, você tem que explicar, então primeiro tem que ter casinha e depois você tem que explicar essas casinhas pra cada um vocês vão ver daqui a pouco, nós vamos organizar tudo essa coisa que vocês estão vendo aqui vocês vão ver a gente colocando isso em prática e tudo vai fluir, não porque tá num fast se vocês quiserem a gente até marca aqui quanto tempo? entra pra você ver, mas fluir flui porque já tem o lugar já sabe, cada um sabe o lugar das coisas, então facilita muito a segunda coisa é você ter cestinhas porque assim, eu sei que muita gente não tem aquelas cozinhas com gaveta até mesmo a gente aqui, né? a gente teve que fazer mais gaveta nessa cozinha porque só tinha três então assim, uma das coisas legais é você ter cestinhas ou caixinhas por quê? a caixinha serve como uma cestinha a gente tem até dentro da geladeira uma cestinha que é a cestinha do café então a gente tira essa cestinha que ali tem a margarina, o doce, o leite, enfim e dentro dos armários também então você ter essas cestinhas facilita porque daí você pode fazer um cantinho do café uma bandeja de coisas que você faz no café da manhã ou assim, coisas que estão abertas pacotes dentro do armário uma cestinha até com talher se você às vezes não tem lugar, né? a gente tem uma aqui também da base tem muita coisa legal e até mesmo aproveitando pra falar a gente sempre fala que a cozinha é o coração da casa, né? e cara, uma cozinha que não vai ela trava ela trava toda flui a casa inteira trava a família e a casa inteira, né? então assim, nós temos um curso que é 17 aulas top pra você desenvolver isso e trabalhar a cozinha de um jeito que vai fluir sempre reduz estresse, reduz dor de cabeça com toda certeza se você aplicar o que a gente ensina lá cara, vai ajudar você demais da conta tem vídeo no canal? tem mas o curso ele é compilado são aulas cumpridas tem um monte de detalhe explicando passo a passo além de um monte de material gratuito que vem então assim, a gente recomenda e já vai deixar o link aqui pra você poder adquirir você pode parcelar é bem top por que a gente tá falando isso? porque a gente quer trazer qualidade de vida e no YouTube tem um limite que a gente pode trabalhar aqui não dá pra pôr tudo senão ninguém assiste é, e no curso tem a gaveta do talher o embaixo da pia passo a passo e por que a gente fez esse foi o nosso primeiro curso que a gente gravou por quê? porque a cozinha é o coração da casa então uma cozinha organizada fica fácil de limpar fica fácil de você fazer um café da manhã uma janta com todo mundo a rotina da casa rotina sabe? tipo, a qualidade de vida muda muito porque você começa a ter uma cozinha funcional que é o que a gente até promete no curso se você aplicar lógico tudo aquilo que a gente ensina lá então a gente recomenda mas essa questão das cestinhas elas são muito legais porque facilitam e além do que faz uma casinha bem visual se você quiser você pode até pôr uma etiquetinha você pode pôr alguma coisinha e escrever ali pra que as pessoas saibam gente, muda muito sabe? começa a tirar essas coisaradas de cima das bancadas até as crianças conseguem saber o lugar de cada coisa ó, essas cestinhas às vezes você gosta de bastante cor a Cris não gosta ela gosta de coisa mais branca neutra né, branca cinza preta é o que ela curte né, tudo é assim mas, às vezes você gosta pode pôr ó essa aqui filha a cestinha laranja é pras bolachas a verdinha é pra... nossa, facilita muito e além do que pra limpeza depois é muito fácil porque em vez de ficar tirando item por item você só pega a cestinha passa e devolve no lugar é muito fácil então cesta é top também e o outro ponto já puxando é a parte do que? de destralhar sim, a gente gravou um vídeo em janeiro sobre como você... a gente destralhou um monte de coisa aqui em casa da cozinha nas férias e a gente gravou um vlog pra vocês então tá aqui também pra vocês assistirem depois e além do que o 30 dias que teve não sei de que ano que foi teve o 30 dias que foi só de destralhar foi só de destralhar foi só de destralhar estralhamos muita coisa na cozinha pote coisa de... não, e na casa inteira tem 30 vídeos sobre destralhar bem na hora dá pra deixar playlist de 30 dias dá pra deixar embaixo aí também e assim gente uma cozinha que tem somente aquilo que você usa no dia a dia fica muito mais funcional muito mais prática então às vezes você tá acumulando coisa panela velha dentro do armário de talheres aqueles talheres maiores 20 conchas 5 pegadores nem usa tudo então aprenda assista os vídeos pra você ver como a gente faz esse destralhe e fica muito mais fácil muito mais prático fica funcional você pega ali o que você usa e pronto você abre o armário você não fica louca não cai a pó tarada em cima de você aquele espacô tarada de comida tudo aberto os pó quebrados sem tampa isso não a gente sempre fala menos é mais é tem aquilo que realmente você usa porque muita coisa não é assim ah eu acumulo porque não é que eu uso bastante coisa não às vezes nem usa só se você tiver uma família com 12 pessoas e olha lá ainda é muita coisa a gente nem usa de verdade então você ter aquilo que você usa exatamente e agora a gente vai cronometrar aqui organizando e a gente vai limpar as bancadas limpar o chão e organizar tudo nós vamos mostrar pra vocês vamos até marcar aqui pra vocês verem como dá pra fazer a gente vai pegar tá vendo tudo essa coisa que vocês estão vendo aqui enquanto eu faço uma coisa a Cris faz outra nós vamos marcar o tempo aqui e por que vai fluir por causa de tudo isso que nós falamos hoje sobre essa questão do hábito mesmo a grande sacada é não deixar acumular coisa arada também mas se tudo tiver um lugar é bem mais fácil até mesmo das pessoas que participam da casa poder ajudar nesse trânsito das coisas você vê alguma coisa largada em cima da bancada a pessoa já sabe onde guardar sabe onde que põe pra limpar tá tá sujo onde é que guarda então vocês vão ver como fica legal e como é top então vamos lá o menino vai marcar vamos marcar vamos lá gente pensa quantos minutos durou isso passou até álcool nas bancadas quanto? 8 minutos e 34 isso aqui tinha panela até ali pra lavar tinha panela frigideira então tipo assim isso aqui é a coisa do rapidinho entendeu? do dia a dia isso assim porque a gente deixou acumular coisas normalmente não leva esse tempo todo porque não fica tudo aquilo eu sim por exemplo que nem fim de semana eu já não posso nem deixar acumular coisa toma café já lava a louça toma almoço já lava a louça porque daí não vai ficar empilhando então você faz você mantém a cozinha limpa em 2 minutos 5 minutos rapidão você faz e daí você consegue ter sempre esse fluxo e você explicar pras pessoas tipo gente ó alguém podia ficar responsável um guarda as coisas o outro passa um pano na bancada e você como mãe limpa o chão lava o chão e tal uma vez na semana tem que fazer aquela uma guarda a louça o outro guarda a comida que tá ali o outro tira as coisas e põe na geladeira sabe então não sobrecarrega ninguém quem é que deu 8 minutos e 34 porque porque tava eu e a Cris junto se a Norte tivesse aqui ia ser mais rápida mais rápida mas se a Cris fizer sozinha ia ser uns 16, 20 minutos então a grande sacada é trabalhar pra incluir a família e pra você ganhar mais tempo também porque daí você tem mais tempo pra sua família mais tempo pras pessoas aí da sua casa e assim a gente quer saber aqui qual outros cômodos da sua casa que você quer vídeos assim o que que é difícil de você mudar o hábito aí na sua casa na questão de organização e limpeza conta pra gente aqui que a gente vai gravar pro próximo mês tá bom não esquece que o nosso curso pra você adquirir e ó de uma de definitivamente organizar tua cozinha vai tá aqui o primeiro link e também aqui estão os vídeos que a gente falou do destralhar e do reorganizar a cozinha dar uma repaginada na sua cozinha tem vários vídeos de faxina aqui então tem uma playlist de cozinha que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês tá bom clica agora aqui ó então pra você assistir o vídeo que foi mês passado reorganizando a cozinha e clica aqui pra se inscrever no canal compartilha esse vídeo amo vocês beijo tchau 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 tchau